Olá, meus amados! Eu sou mãe Sara Luana de Oiá. Estou aqui para falar um pouco de Exumirim. Tem algumas correntes da Umbanda, Kibanda, Condoblé, que abordam essa entidade como encantada, ou seja, aquela que nunca habitou ou teve uma vida terrena, que se manifesta através da força da natureza. Vale explicar que o plano encantado onde habita não reside só em Exumirim, reside em Uzere, Caboclo e etc. Fica na sétima dimensão da esquerda, da nossa dimensão humana, com todas, algumas dessas entidades, quando manifesta, conta suas histórias, conta suas histórias quando teve em vida. O que fizeram, como se transformaram em seres de luz, acompanhado com auxílios de diversas falanges, principalmente a falange da esquerda. Logo, não se pode afirmar com certeza que o Exumirim seja encantado ou não, pois gosta de brincar, é suas próprias características e são principais características de agitação, alegria, traz se manifestar. No entanto, esse jeito de se agir traz uma grande função de neutralizar e afastar todas as energias negativas, que nos arrodeia, que nos prejudica. Exumirim, ele limpa e purifica todos os seres humanos, principalmente aqueles que trabalham com Exumirim. Possamos perceber que até porque nem todo o mal que nos afeta são visíveis, nos olhos dos médios, ou em ordem e também em equilíbrio, que dá força para evoluir o seu caminho. Exumirim sente e vê e ajuda, sim, as pessoas que pedem auxílio para Exumirim. Exumirim tem uma grande função de desenrolar nossa vida, levando todas as nossas complicações pessoais, sabe aquelas enrolações que você vê que não tem jeito nenhum, ele tirando toda a negatividade e levando para bem longe. Geralmente, a sua primeira aparência é de um pequeno ser, travesso, caracterizado por traquinagem, brincadeiras, no entanto, quando vê algo que não gosta, que está fazendo prejudicar alguém, rapidamente ele assume o A, o A sério. E essa entidade devemos todo o respeito, assim como direcionado aos demais entidades. Ele pode causar uma grande confusão na vida de quem esteja prejudicando a outra, que seja de propósito, ou, de repente, agindo mal com a própria entidade, que é Exumirim. Quando ele deseja tornar real as coisas na vida de um ser humano, ele faz acontecer muito rápido. Ele aprende a desvendar todos os mistérios que tem na vida dessas pessoas, principalmente quando é traída, quando está sendo iludida, quando tem um problema financeiro, quando vai fazer algo que não vai dar certo, quando vai investir algo que vai dar errado. Ele vem e abre os caminhos, mostrando, através de sonho ou atitude, de repente você tem uma atitude que as pessoas falam, nossa, foi criancice sua, você teve uma atitude infantil. Não, não foi você. Foi Exumirim tomando conta e já deixando as coisas do teu jeito. Em seguida, você vê e fala, gente, aquela atitude que as pessoas viam, que eu fiz, que era infantil, poxa, como funcionou, como deu certo? Porque Exumirim estava no comando. Assim como todas as entidades, Exumirim também acompanha os orixás de cabeça, hein? Os orixás de cabeça dos médios. Exumirim, quem incorpora, recebe o nome daquelas falanges, segue alguns nomes de Exumirim e Exumirim e Pombagira Mirim. Exum Londinho, Exum Toquinho, olha só os nomes de falange, tá? A falange que o Exu trabalha, é a falange que o médio também trabalha com aquela falange. Exu Mirim Viludinho da meia-noite, Exu Mirim Calunguinha, Exu Mirim Brasinha, Exu Mirim Malandrinho, Exu Mirim Caveirinha, Exu Mirim Foguinho, Exu Mirim Pedrinho da Encruzilhada, Exu Mirim Tridentinho, Exu Mirim Pimentinha, Exu Mirim Porteirinha, Exu Mirim Espadinha, Exu Mirim Covinha, Exu Mirim Cruzinha, Exu Mirim Labareda, Exu Mirim Faísca, Exu Mirim Fagulha, Exu Mirim Brasinha, Exu Mirim Fumaça, Exu Mirim Trovoada, E também algumas Pombagira Mirim, como Pombagira Mirim do Cruzeiro, Pombagira Mirim Maria Mulambinho, Pombagira Mirim Menina da Estrada, Pombagira Mirim Maria Caveirinha, Pombagira Mirim Mariazinha da Calunga, Olha só quantas Pombagira Mirim. Muitas vezes a média incorpora uma entidade, um erê, e é mais elevado do que os demais. Então vem junto com esse médium que trabalha com um desses Exu, Então automaticamente o Exu, ele, o exerê dele é combatível, né? É com quem trabalha com seu pimenta, né? Exu Pimenta, aí o Exu é Exu Mirim Pimentinha, tá? E os demais. Então, tô falando um pouco pra vocês da falange do Exu Mirim. Ele, apesar de jovem, ele é forte, poderoso. Os trabalhos, a simpatia do Exu Mirim, qualquer Exu Mirim, é fortíssimo. Então, pode fazer pedido, sim, pra Exu Mirim, qualquer dia da semana, não importa o dia, o importante é você pedir pra ele, não esqueça, né? De Exu Mirim, tá? É um cigarro, uma bebida, tá? Ele gosta, e também gosta de doce, tá? Gosta, sim, pede moleque, qualquer doce, tá? Que vocês possam presentear Exu Mirim, ou também qualquer Pombagira Mirim. Tá bom, meus amados? Eu sou mãe Sara Luana de Oiá, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Voltarei com muito mais simpatia, tiragem e live, e acompanhando vocês, orientando vocês, participando mais junto com vocês. Eu faço o que eu amo, tá? E toda a minha rede social tá aqui abaixo. Entre em contato com uma das minhas atendentes, eu faço Baralho Cigano, Tarô e Buzos. Tá bom, meus amados? E qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de trabalho, principalmente agora, que nós estamos na Sexta-feira Santa, estamos se aproximando, os trabalhos na Sexta-feira Santa são trabalho fortíssimo, poderoso e nunca quebrado. Tá bom, meus amados? Beijo de luz no coração de cada um de vocês. Fiquem todos na paz.